A Vizinha Feiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Há um bocado de gente na mesma situação Todo mundo gosta dela na mesma doce ilusão A Vizinha quando faça e não liga pra ninguém Todo mundo fica louco e o seu vizinho também A Vizinha quando passa com seu vestido gremar Todo mundo diz que é boa, mas com a vizinha não há Ela mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Mas ela mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Há um bocado de gente na mesma situação Todo mundo gosta dela na mesma doce ilusão A Vizinha quando faça e não liga pra ninguém Todo mundo fica louco e o seu vizinho também A Vizinha quando faça e não liga pra ninguém Todo mundo fica louco e o seu vizinho também